Mãe O teu jeito de sorrir E a saudade apertou Queria estar mais perto de você E ver a casa onde eu cresci O que mais quero é te encontrar Nesse dia especial Mãe, tô vindo ver você Vou correndo para te encontrar As cortinas do amor Se abriram para mim Quando no seu colo te chamei De mãe Pra terminar vou acirar O seu filho com amor Quero estar bem perto de você E ver a casa onde eu cresci O que mais quero é te encontrar Nesse dia especial Não tô vindo ver você Vou correndo para te abraçar As cortinas do amor Se abriram para mim Quando no seu colo te chamei Meio de mãe Pra terminar vou acirar O seu filho com amor Eu me lembro da canção Quando você cantava Louvando o seu filho com amor Louvando o mal Senhor Estou vindo ver você Vou correndo para te encontrar Eu me lembro da canção As cortinas do amor se abriram para mim Quando no seu colo te chamei de mãe Pra terminar vou assinar o seu filho com amor O seu filho com amor